Eu vou pro forró Eu tô pro amor, hoje eu quero bailar E o meu grande amor, hoje eu vou encontrar Garçom, por favor, não se esqueça de mim Me mande mais uma, quando eu fizer assim Eu bebo, eu pago, não me importa o preço Cheguei no começo e só saio no fim Garçom, por favor, não se esqueça de mim Me mande mais uma, quando eu fizer assim Eu bebo, eu pago, não me importa o preço Cheguei no começo e só saio no fim Eu vou pro forró, porque eu quero dançar Eu quero beber, eu quero namorar Eu tô pro amor, hoje eu quero bailar E o meu grande amor, hoje eu vou encontrar Garçom, por favor, não se esqueça de mim Me mande mais uma, quando eu fizer assim Eu bebo, eu pago, eu pago, não me importa o preço Marçom, por favor, não se esqueça de mim Marçom, por favor, não se esqueça de mim Marçom, por favor, não se esqueça de mim Me mande mais uma, quando eu fizer assim Naquela fotografia que você me deu Guardei como lembrança do nosso amor Quando eu a vejo, sinto voltar o nosso passado E emocionado, ainda sinto o teu calor Mulher, se saudade matasse, eu já tinha morrido Foi minha esposa, foi o seu marido Hoje vivemos assim separados Mulher, você foi do passado a minha esperança Quando em seu dedo eu pus a aliança Você jurou de viver ao meu lado É Gabriel Paz ao vivo e Francisco Doutrão No CTG recordando os pagos Depois que você foi embora Eu chorei de dor E parece que o próprio mundo caiu sobre mim Procurei ele então Encontrar as portas de um bar qualquer Pra esquecer o amor desta mulher Desesperado, cantava assim Mulher, se voltares um dia triste e arrependida Jamais será o amor da minha vida Não quero mais, você pra mim morreu Mulher, siga teu caminho Esta vida sua Amando os teus amores da rua E esquecendo o amor que foi teu Amando os teus amores da rua Amando os teus amores da rua Amando os teus amores da rua E tá chegando mais uma no bailão Mais apaixonado no Brasil com Gabriel Palazza A vida pra mim tá boa Eu não reclamo de nada Por gostar da boemia Já topei muita parada Me chamam de pirilampo O amante da noitada Sou amigo dos amigos Consolo da mulherada Continuo apaixonado O peito queima igual brasa É hoje companheirada Que eu chego amanhã em casa É hoje companheirada Que eu chego amanhã em casa É hoje que eu chego amanhã em casa Traga mais uma cerveja Pra manter a emoção Vamos brindar comigo É grande a minha paixão Sem terminar esta festa Daqui eu não saio não Preciso manter alegre O meu pobre coração Continuo apaixonado O peito queima igual brasa É hoje companheirada Que eu chego amanhã em casa É hoje companheirada Que eu chego amanhã em casa Gabriel Palazzo ao vivo No bailão mais animado do Brasil Sou o mais apaixonado O meu viver é assim Sou igual beija-flor Mulher até o meu jardim Foi pra ter felicidade Que nesse mundo eu vim E peço adeus todo dia Pra essa vida não ter fim Continuo apaixonado O peito queima igual brasa É hoje companheirada Que eu chego amanhã em casa É hoje companheirada Que eu chego amanhã em casa Que eu chego amanhã em casa É hoje companheirada Que eu chego amanhã em casa